As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, E trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também, E chegueu a terra e fez pousar em Milen. As nossas mãos se elevam, para um gesto de amor, E que morrer a vida, que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também, Cresceu a terra e fez pousar em Milen. As nossas mãos se encontram, na mais fraterna união, Façamos neste mundo a grande casa e o pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também, Desceu a terra e fez pousar em Milen. Deus ama os pobres e se fez pobre também, As nossas mãos sofridas, nem sempre temos o que dar, Mas vale a própria vida, mas vale a própria vida, De quem prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também, Desceu a terra e fez pousar em Milen. Deus ama os pobres e se fez pobre também, Deus ama os pobres e se fez pobre também, E, Deus ama os pobres e se fez pobre também, Deus ama os pobres e se fez pobre também. A CIDADE NO BRASIL